Pausa aí entre Rio e São Paulo, o Overfresh está aqui na Padre Chagas, na Chutes, que lança o verão de 2012. E entra o Alexandre Birma comigo. Look no Alexandre. Gostei dessa bota, Alexandre. Vem cá, é Chutes, Arezzo, é só feminino e masculino, eu falo pro teu pai, nunca nada, não é? Você sabe que as duas marcas nasceram com o masculino. É mesmo, né? A Arezzo foi criada em 72 até 74, era só masculino. E a Chutes em 95 até 97 era masculino também. Mas as mulheres nos pegaram. Alexandre, as mulheres aí estão extasiadas com a coleção, que começa com quatro pequenas coleções. E aí tu navega das areias douradas do Marrocos até fauna, flora, é isso, Alexandre? O neon vem forte. A coleção, a Chutes por si só, a marca, ela tem uma identidade hoje muito clara e muito definida. Onde que as mulheres enxergam uma marca que traz pra ela feminilidade, onde que ela se sente ainda mais mulher. E cada vez mais a Chutes tem crescido porque as mulheres se identificam muito com esse posicionamento muito claro da Chutes. E com isso, então, nossas coleções são desenvolvidas sempre muito em linha com o posicionamento da marca. Então, isso é reflexo de todo um trabalho que nós iniciamos há três anos atrás, pra efetivamente ter uma voz clara da marca Chutes. Primeiro grande momento pra abertura da nossa Flexchip em São Paulo, agora aqui em Porto Alegre. Vamos expandir Porto Alegre em breve. E sobre a coleção do verão de 2012, além dos multi-estilos que você falou, tem um produto que ele é o hit consagrado da estação. São as espadrilhas. E as espadrilhas, elas vêm saltos anabelas altos, médios, baixos, bicos fechados, sandálias. As bicos fechados tradicionais, aquele traseiro que amarra no tornozelo em fita de cetim, em vários tipos de materiais, estampa de zebra, estilo... Até o animal print, ele vem, mas ele vem mais abstrato, numa outra releitura. É, a unça foi um sucesso absoluto no inverno, ela não é mais tão forte. A parte da coleção que eu vejo que veio do artesanal, o manual, não é? Com aspecto do manual, pulinho trabalhado também. É, os 3Cs continuam muito fortes na estação, mas o produto certo é a espadrilha.